Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review da TrueNight TN12 versão de 2014. Filosofia de uso. Tal como todas as lanternas, esta serve para iluminar coisas. Devido às suas dimensões e peso, não o considero uma boa opção para trazer no bolso para a utilização no dia-a-dia. Para esta utilização, a Preon P2 é uma muito melhor opção. Considero-a, no entanto, uma excelente opção como luz de emergência, em caso de falha de energia ou numa emergência rodoviária para trocar um pneu em caso de furo à noite. Esta lanterna pode também ser usada como arma de defesa. Está provado que 70 ou mais lumens provoca a cegueira temporária num ser humano. A TN12, no modo mais alto, debita 1050 lumens e, por causa disto, pode ser usada numa situação de defesa pessoal, permitindo-nos chegar temporariamente a um adversário e fugir de uma situação complicada ou defender-nos de outro modo. Como tem memória do último modo usado, se a desligarmos no máximo, sabemos que ela irá debitar 1050 lumens ao ligar. A TN12 mede 143 milímetros de comprimento, 25,4 milímetros de diâmetro e pesa 82 gramas. Na caixa, para além da lanterna, vem ao ringues extra, uma cobertura de borracha para o botão de ligar e desligar, uma bolsa de transporte e um manual de utilização. O LED que dá a alma a esta Tronite é o CRI XML2U2. Este LED é extremamente potente, debitando neste modelo 1050 ANSI Lumens. É claro que todos estes lumens consomem muita energia e as pilhas normais não conseguem alimentar estes LEDs de alto débito. Esta lanterna é alimentada por duas baterias CR123A de 3V ou uma bateria recarregável 18650 diões de lítio. Esta necessidade de baterias especiais pode ser uma desvantagem, pois estes tipos de baterias não se encontram tão facilmente quanto as AAA ou as AA. Apesar disto, as pilhas CR123A são relativamente fáceis de encontrar e não descarregam facilmente se não forem usadas. Nenhum de nós aqui no Piratizes tem experiência com as pilhas CR123A. Nós temos preferência pelas baterias 18650 recarregáveis. Apesar de um de nós ter experiência com baterias e carregadores não protegidos contra sobrecargas, não vamos falar nestes nem os vamos recomendar por serem potencialmente perigosos. Apenas recomendamos baterias protegidas e carregadores compatíveis. As baterias que usamos nas nossas lanternas são Sennibor de 3100 mAh e EagleTac de 3400 mAh. As Sennibor aguentam cerca de um ano sem perder a carga. Não temos dados relativos às EagleTac. O carregador usado para carregar as baterias é o Nightcore i4, que permite carregar de forma inteligente quase todos os tipos de baterias existentes. Aproveito para deixar um aviso relativo às baterias UltraFire e TrustFire. Estas baterias apresentam valores mais altos de mAh do que as baterias de qualidade e preços muito menores. Isto pode parecer apelativo, mas diversos testes efetuados por entidades externas indicam que se tratam de baterias de má qualidade que podem explodir e causar danos pessoais e materiais. Em relação às baterias, recomendamos o uso de baterias de qualidade com proteção e desaconselhamos o uso das TrustFire e das UltraFire de baixa qualidade e que produzem resultados imprevisíveis nestas lanternas. No modo Eco, esta lanterna debita 0,3 lumens durante 66 dias. Sim, 66 dias! Este modo simula uma noite de luar e é muito útil em algumas situações, sendo, na maior parte dos casos, insuficiente. Acho os 2,2 lumens que a Prion P2 produz ideais para pequenas tarefas e longa duração. No modo baixo, esta TN12 produz 20 lumens durante 74 horas. No modo médio, produz 280 lumens durante 5 horas. No modo alto, produz 800 lumens durante 1 hora e meia. E no modo máximo, produz 1050 lumens durante 3 minutos, revertendo depois para o modo de 800 lumens. Esta informação não está disponível no site da Tronite nem no manual de instruções. Em toda a informação oficial, vem indicado que esta lanterna produz 800 lumens durante 1 hora e meia e 1050 durante 90 minutos. O único neurónio que tenha ativo no cérebro chamou-me a atenção para o facto de 1 hora e meia e 90 minutos corresponderem exatamente ao mesmo período de tempo. Coloquei a questão à Tronite que disse considerar que o modo de 1050 lumens dura ao mesmo tempo que o de 800 porque depois dos 3 minutos iniciais, a lanterna reverte para os 800. A forma como a Tronite faz as contas não inspira muito a confiança da minha parte. Não gosto particularmente de não ser claro o limite de 3 minutos no modo mais alto. Esta lanterna tem dois botões. O botão de ligar e desligar, que fica na base da lanterna, e o botão de modo, que fica na parte frontal. Circulamos pelos vários modos, carregando uma única vez no botão de modo. Se mantivermos este botão primido, acedemos ao modo Stroll. A Tronite indica que, no máximo, o feixe desta lanterna atinge uma distância de 228 metros. Mas diversos especialistas dizem que se deve considerar apenas metade do valor indicado pelas várias marcas para se obter um valor mais aproximado da realidade, o que neste caso ronda os 109 metros. Nos testes que fiz, consigo ver a luz refletida nos sinais de trânsito a mais de 400 metros. O seu feixe ilumina umas árvores a cerca de 120 metros de distância do sítio onde faço os testes. Infelizmente, a câmera do iPhone não capta a luz a esta distância. Para pôr as coisas em perspectiva, podemos comparar esta TN2 com a gigantesca Maglite 3D, que é várias vezes maior. Sim, o 3D quer dizer que leva 3 pilhas D das grandes. A Maglite produz apenas cerca de 70 lúmenos, ou seja, 15 vezes menos do que a TN2 debita. A única vantagem da Maglite face à TN12 é com uma arma de impacto. A qualidade de construção merece 5 de uma escala de 1 a 5. É construída integralmente em alumínio aeronáutico, de qualidade irrepreensível. Como por todas as normas IPX8, o que quer dizer que é resistente a quedas até uma altura de 1 metro e à imersão até 3 metros de profundidade. A Tronite dá garantia de 2 anos a todos os componentes. A ergonomia também merece 5 em 5. Não tenho nada de mal a apontar. Quero salientar o facto de se segurar em posição vertical, permitindo iluminar uma área como se fosse uma vela. Quanto à facilidade de utilização, recebe 5 em 5. A lanterna liga-se sempre no último modo utilizado e é muito fácil navegar pelos vários modos recorrendo ao botão secundário. Tem uma excelente relação tamanho, peso e potência. Merece 5 no campo do valor. Considere o seu design bastante apelativo. Classifica com a 5 numa escala de 1 a 5. A classificação final resulta num merecido 5 em 5. O seu preço e qualidade fazem-me esquecer o facto de não ser explícito o tempo de funcionamento no modo de 1050 lúmenos. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, por favor partilhem-na nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.